Tira a web, tira a web, ó Aí Gravando? Beleza, galerinha Problemas técnicos, mas Nada de mal Se, provavelmente, esse vídeo vai ser editado Vocês vão ver O edit O que aconteceu? Nosso amigo Marcos Para tentar mostrar seu bonequinho de frente Fez a leve e imensa cagada De parar o vídeo Tudo bem, essas coisas acontecem Sempre tem uma mula no grupo Tá? Não fiquem preocupados Nosso show vai continuar Ele provavelmente está com uma puta de má vontade De me xingar agora Mas ele não pode fazer isso no vídeo Senão o vídeo vai ser cortado Muito obrigado Continue com o nosso espetáculo Viu? Eu falei que eu ia dar uma explicação bonitinha Você queria que eu falasse o que, cara? Eu vou ser jornalista Não, tô brincando Eu não vou ser jornalista Ai, ai, ai Tomei Chupa Ah Eu tô com Nove coração É nove? Nove coração e meio Ah, cara Se eu parar de falar vai ficar chato Só que eu não sei Caraca Aqui tudo afundou Aqui tem água Ah Mais água Sério É, velho Nós nas fitas Nesses bulks Veja O que que eu tinha pra falar? Falar o que? Eu não sei o que que eu tinha pra falar Mas tá valendo Se você tem algo para falar Se você tem algo para falar Escreva, por favor Porque você tem vergonha de falar Um dia eu prometo Eu ainda ouvirei a voz de Marcos Nossa Parei, parei, parei Tá péssimo isso Ou tem mais areia aí Pra fazer os Quero, escreve aí Não deve ser tão ruim Não deve ser tão ruim Na boa Nada tão ruim Que não possa piorar Vixe, cara Isso daqui vai dar uns 40 vídeos Só pra começar Na Survivor Island Não tem muito o que fazer Mas Tem que gravar Tem que gravar Aleluia 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 Tá bom, parei Vai, vamos Então Que? É sério que você fala assim, velho? Por que você fala assim? Problema Língua presa? E você não vai na escola Porque você é deprimido Os garotos da escola Abusam de você Daí Você não tem nada Para falar E não quer falar Por isso você não fala Bom, eu sei que esse vídeo É meio entediante Mas eu prometo Que a parte legal do vídeo Ainda está por vir Quando você era pequeno Quando era? Olha essa história Você ir pra pegar grilo Uhum Denuncia ele, cara Fica te levando pro mato Aí Histórias de Marcos RR Quando eu era pequeno Eu Meu pai me levava pro mato Ele abusava de você? Não Era pra pegar grilo Legal Até diante Mais legal Mais da boa Tu Tato 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 Lulas 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 O que nós poderemos fazer Lulas Oh, já não está bom, não? Acho que está bom Termina a casinha lá Daí a gente começa já A fazer a coisa mais chata Do mine Que é minerar Ai Campanha Antes Dilma O que que tem aqui embaixo Dessa terra? Que bom que você está cheio de areia Dá pra você terminar a casa A casa vai ficar com ar Místico Ai, ó Highlander É Eu tenho sete madeiras O que que eu faço com essa sete madeiras? Já sei Vou fazer mais um carvão Acho que com um carvão Vai dar pra procurar alguma coisa, não? Eu tinha apenas oito anos Quando nós nos conhecemos Na rua da minha casa A gente brincava e aprontava Até me matriculei Tá bom, eu paro de cantar Aleluia Ah, mais terra? Não Cara, muita terra aqui embaixo, pega a terra Nossa, bem que a gente podia ter feito a casa Debaixo desse bagulho, né? É... Eu só não lembro o nome da banda O nome da música é Minha Juventude Pedra Pega, pedra? Ah, você tem picareta, né? Tá, pra você Presente Iron, Iron Sai de perto Eu quero Ah, meu Smiley Tem carvão aqui, ó Estamos presos Pronto Nossa, cara Achei um lugar pra me subir Tem mais madeira, graças a... Eu, né? Não, tô brincando Normalmente Apareceria monstros Mas não está aparecendo monstros Os creepers estão de greve Creepers estão fazendo campanha Anti-homem-bomba Eles não querem mais acabar com suas vidas E as deles Certeza Pegar uma varinha de pesca E chuu Você gosta de pescar? Eu não Oh, vou aumentar essa... Treco aqui, tá? Essa mini-ilha aqui Dá pra fazer uma mina aqui embaixo Ou coisa do tipo Pedra tem bastante É, viva a vida Minha mãe diz que eu nasci precocemente Não duvido nada Mais tochas Vimio por aí Tome Chupa essa manga Eu estou na Rose É na Rose De mesmo Porque tipo É, todo mundo fala isso Mas deixa quieto, né? Deixa quieto Simplesmente ignore Ou você não pegou sua espada Toma sua espada aqui O que você está tentando fazer? Olha aqui, ó Pega sua espada aqui, ó Boa Vou subir lá em cima Oh, mais árvore Recolha aí você Logística sem madeira Nossa, casa é Highlander Na boa Esse vídeo Deu uns 50 minutos Vixe, só isso Pouquíssimo Tem mais tocha Vai querer Aí atrás Tem uma saplinha aqui Plantei Ué E uma semente caindo aqui Obrigado, moço Vixe, quebra ela Quebra ela Pega ela Eu estou com ferro aqui Eu acho que eu já vou começar a fazer a mina Onde eu faço a mina? Aqui? Vou fazer a mina Na água? Como na água? Ah, melhor aqui então Aqui tem terra Galera, eu não me responsabilizo por isso Pera, pera, pera Pera Pá Safado Peraí, peraí Eu tive uma ideia aqui Você vai entender Você vai entender É isso daí Meu garotinho Sem mais Sem mais Sem mais pedra aí Coloca aqui Aí, valeu Tchau